Então vamos conhecer a cidade cortada pela linha do Equador e as margens do rio Amazonas. O repórter João Pedro Neto esteve em Macapá e nos mostra agora um pouco mais desse lugar. A capital do Amapá é a segunda mais ao norte do território brasileiro, situada nas margens do rio Amazonas, perto da Foz e abraçada pela maior floresta tropical do mundo. Com quase 500 mil habitantes, ainda mantém ares de cidade tranquila. Uma jovem com 258 anos de muita história que ganha novo capítulo, receber o maior símbolo olímpico. Esse é o ponto de partida do percurso que a tocha olímpica vai fazer aqui em Macapá. É a vila do Curiaú, um local histórico onde havia um quilombo criado por escravos negros que foram trazidos para trabalhar nas primeiras construções da cidade no século XVIII. A tocha chega aqui na manhã do dia 16 de junho e começa pelo rio, numa canoa típica da região, o trajeto de 24 quilômetros que vai fazer pela cidade. Outros pontos que fazem parte da história brasileira são paradas certas na passagem da tocha olímpica, como essa fortaleza que está ligada aos primeiros registros na região. Os primeiros habitantes de Macapá chegaram à região em meados do século XVIII. Eram portugueses que vieram colonizar o local e proteger a foz do rio Amazonas de possíveis invasores. Também por isso, eles ergueram com mão de obra escrava essa fortificação, a Fortaleza de São José. Tombada como patrimônio nacional, hoje a fortaleza é reconhecida como museu pelo Instituto Brasileiro de Museus e uma das principais referências do Amapá. Macapá é atravessada pela linha do Equador e a tocha não podia deixar de passar por esse ponto. E se é a magia do esporte que leva a essa celebração, a tocha está em casa. O amapaense é um povo apaixonado pelo esporte e não poderia deixar de ligar uma coisa com a outra. A linha imaginária que divide o planeta nos hemisférios sul e norte, aqui no principal estádio do Amapá, se confunde com a marca central do gramado, que deixa cada campo de um lado do globo. Não à toa, o estádio Milton de Souza Corrêa é mais conhecido como Zerão, por estar situado no marco zero de latitude. Mas não é só o futebol que movimenta o estádio. Esperança de medalha, Benilton recebe apoio do Bolsa Podio do governo federal, que apoia atletas com chances de disputar medalhas olímpicas e paralímpicas. As bolsas chegam a 15 mil reais. Benilton também vai ser um dos representantes do estado na condução da tocha. O objetivo é ser campeão, ter no mínimo uma medalha de ouro. Se com a passagem da tocha a história de Macapá ganha um novo capítulo, a cidade também escreve o seu nome nas Olimpíadas. Faltam 51 dias para os Jogos Olímpicos e 84 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil!